No jogo contra o Aldax ele teve um trauma na perna e aparentemente parecia superficial porque ele estava com uma erisipela. Ele teve essa erisipela e nós tratamos clinicamente a erisipela e ele veio com melhora clínica significativamente. Tanto que fizemos os testes com ele antes do jogo do cobre sal, ele respondeu bem a esses testes e colocamos ele no jogo. E após o jogo do cobre sal, que ele teve uma dor maior na perna, foi que daí reavaliamos ele e foram solicitados os exames onde apareceu essa fissura na perna dele. Doutor, boa noite. Então só pra gente tentar entender um pouquinho melhor, um exame feito, por exemplo, o Aldax, um exame de imagem, não apontaria necessariamente essa fissura? Ou apontaria? Então, provavelmente não, mas também tem outra. Se todo jogador que tiver um trauma durante o jogo, a gente fizer um raio-x, a gente faz raio-x do time inteiro. Porque todos os jogadores durante o jogo tem um trauma, outro trauma, então só o trauma em si não indica fazer raio-x. Como ele teve esse quadro de erisipela e um edema grande, foi se tratado como erisipela. E depois disso, quando ele voltou, ele estava praticamente sem dor, quando ele voltou a ter uma dor forte, foi que nós fizemos a ressonância magnética dele que constatou essa fissura. Então, ela foi constatada na ressonância, por ser uma fissura relativamente pequena. E falando sobre outros casos, a gente já tem aí informação sobre o Marloni, mas queria que você falasse um pouquinho melhor sobre a lesão dele no tornozelo. E o goleiro Cássio, que a gente viu que não apareceu hoje no treinamento, não sei se é contigo, ou com o Fábio, ou com o Tite. Por que ele não veio para o campo hoje, o Cássio? É comigo também. O Marloni, ele teve um entorce no tornozelo, foi reavaliado na segunda-feira, feito ressonância e deu lesão de ligamento. O prazo estabelecido por nós do Departamento Médico é de 3 a 4 semanas. E o Cássio, no jogo, ele teve um desconforto na coxa e foi reavaliado ontem, feito exame e constatado um edema muscular. E por isso ele foi tirado do treinamento. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá, eu não sou médico, então a gente adotou uma forma, na minha opinião, até responsável de levar esse caso lá na TV. A matéria diz, inclusive, que a irritação é do Elias e de pessoas aqui de dentro, que na visão deles, isso poderia ter sido contornado com um diagnóstico diferente lá atrás. Que já foi a pergunta que o senhor respondeu. Queria que o senhor falasse, então, o senhor diz que não existiu nenhum erro de avaliação na contusão do Elias, isso na visão médica. E aí eu pergunto também ao Tite, por favor, Tite, se como treinador e como comandante da comissão técnica, se no momento que escalou o Elias no jogo contra o Cobressal, se tinha o aval do Departamento Médico também e a certeza de que não existiria um agravamento dessa contusão, por favor. O senhor, eu começo? Na nossa avaliação, não teve erro, porque foi se tratada a erisipela, que foi o quadro inicial e é um quadro de risco por ser uma infecção. Então, o quadro da erisipela é um quadro de risco, pois pode dar uma infecção maior, foi se tratado, ele teve uma melhora clínica e por isso foi liberado para participar do jogo. Um, ideia. O Corinthians, nem o Corinthians nem o Tite vai pagar preço de saúde para vencer algum jogo. Isso é ideia, é regra básica de um clube da grandeza do Corinthians e dos meus princípios profissionais. Então, não teve. O que teve foi essa situação clínica que o doutor colocou, teve por parte do técnico a busca de um atleta que ele é a seleção brasileira, que é um dos líderes da equipe, que é capitão da equipe, que é um dos capitães e que inclusive superou em determinados momentos essa dor para participar de forma solidária com a equipe. Tanto é assim que ele participou do treinamento que antecedeu, porque havia uma possibilidade de ele poder jogar esse jogo contra a ferroviária. E aí, na conversa com ele, ele disse, o contato físico eu sinto um pouquinho de dificuldade. E aí nós retiramos no último trabalho. Então, houve sempre, sim, por parte do técnico, buscar os melhores atletas e de ter toda a força. Por parte do departamento médico e por parte do atleta, uma tremenda, de uma boa vontade, e mais do que boa vontade, no sentido solidário de equipe, registrado para o torcedor. A gente fala para o torcedor, para o torcedor que ele estava, por vezes, sublimando uma pequena dor para ir para dentro do jogo. Foi o caso que aconteceu nesses jogos e nesse jogo contra o Cobrasal. Em cima disso que o doutor Ivan está falando, Tite, aqui na sua esquerda... Eu queria só fazer um complemento aqui, Marcos, um pouquinho. Você falou do descontentamento, né? Na verdade, eu estou aqui todos os dias e não teve descontentamento de ninguém da comissão técnica, não teve descontentamento do jogador em relação ao departamento médico. E sim, teve um descontentamento de todo mundo, inclusive meu, dele ter uma fratura. Então, não teve esse descontentamento, não. Em cima disso, Tite, a gente viu lá no Chile, você, o doutor Júlio, que estava lá, né? Não era o doutor Ivan, era o doutor Júlio. E o Elias, no treinamento, que antecedeu ao jogo contra o... Nós não pagamos o preço. Doutor Ivan, para tentar entender de novo a questão do raio-x, porque você disse que não dá para fazer com todo jogador que tem algum trauma, algum problema, enfim. Mas como o Elias não tinha voltado aos treinamentos, a gente mesmo se perguntava qual que era a situação dele. A gente ficava preocupado, bom, será que ele vai jogar contra o Cobrasal, um jogador tão importante, enfim. Vocês pensam em uma próxima situação, passada essa situação do Elias, enfim. Tentar fazer mais o raio-x, enfim, antecipado. Que tipo de ensinamento essa situação traz para o departamento médico do Corinthians? Ele não estava nos treinamentos por causa da erisipela. Por isso que ele não treinou várias vezes. E eu não mudaria minha conduta, não. Eu manteria igual exatamente pelo que eu falei. Todos os jogadores têm vários traumas. E não dá para também ficar pedindo toda hora a raio-x. A gente vai clinicamente, como clinicamente ele teve esse problema da erisipela, foi se contornando por esse caminho. E a gente sempre vai pela queixa e pelo exame físico. E nesse caso, a erisipela acabou, entre aspas, escondendo talvez outro problema. Mas eu também não consigo afirmar que ele tinha a fratura antes. Eu ia perguntar mais ou menos isso. Eu entrevistei o Dr. Joaquim no início da tarde. E ele disse que o Elias deveria já ter tido essa fissura, é o termo, né? No jogo contra o Aldax. Você acha que não é possível? O que você pode falar a respeito disso? E se o exame, de fato, teria mostrado isso, se tivesse sido feito? Se ele teve, não tem como eu te afirmar que ele teve ou que não teve. E também o exame poderia não ter mostrado nada pelo edema e pela infecção que ele estava. Poderia estar um edema tão grande lá na região, que acaba a imagem não sendo a real e às vezes até não mostrando nada. Pois é, porque assim, a gente tem até a imagem de uma pancada pesada que o Elias toma contra o Aldax. A gente buscou e tudo. E aí eu queria entender, essa inflamação, ela acontece de maneira absolutamente independente o que causa a irisipela, ou se a pancada que ele tomou agrava essa inflamação e por isso mascara. Essa sequência de fatos que eu gostaria de entender porque ela não ficou tão clara pra mim. Por favor. A pancada que ele tomou causa um hematoma, um edema na região e com a escoriação que tem, causa a irisipela. E isso, causando a irisipela e tendo a clínica da irisipela e a dor, a gente trata a irisipela. Entendi. Tá? Tanto que ano passado a gente teve o Renato, o mesmo caso, igualzinho, tratamos a irisipela e voltou a jogar normalmente depois. E 18 dias se passaram, né? E o pulso...